Um, dois, três, vai! Você quer saber o que vai encontrar aqui? Uma menina gordelíssima que vai te fazer sorrir Mas o que essa menina fala? Muita besteira e coisas sérias, ela quase não se cala Fala coisas que você gosta de ouvir E outras coisas que você nunca parou pra refletir Como é que faz pra acompanhar? Abre o YouTube, se inscreve e manda ela sentar Tem vídeo novo toda terça, meio-dia, não se esqueça Não, que eu contratei até o Felipe pra tocar violão Oh, yeah, oh, oh, yeah Tcháu Vídeo novo toda terça, meio-dia, não se esqueça, hein? E deixa o like Beijo Tchau